Estamos migrando aqui pra uma outra área, logo a frente já temos a presença de um gigantesco titã. Vamos aproveitar também e pegar aqui um pouquinho. Com licença. Eu não quero... Eita, nossa! Já veio pra cima. Ô, qual é, cara? Tomou mordida. Tá chegando a tropa aqui junto com a gente, maravilha. O cara simplesmente veio tentar me morder... Ah, agora vai ver. Toma isso. Vai ser eliminado agora, junto com teu amigo. Pronto, vitória. Conseguimos eliminá-los aqui. Agora já vou aproveitar e devorá-los. Bota em mais algumas... Nossa, teve uma batalha aqui atrás e eu nem vi. A gente perdeu um, inclusive. Ih, rapaz, já tá tendo mais batalha. Eles estão atacando a gente. E o titã tá atacando o ninho ali do lado. Vamos atacar o outro ninho aqui, então. Vamos eliminar geral. Vem, Alpha. Vem, tu. Vamos tomar essa. Vai cair. É, não vai conseguir sobreviver. A gente tem que eliminar mais dois agora, eliminando esse aqui. Ó, começaram a correr por causa que o Alpha foi eliminado. E assim eles são eliminados também. Aí, vamos lá, vamos lá. Só mais um agora. Só mais um, só mais um. Tem aquele filhotinho ali, ó. Não, não soube que eu ia ser eliminado. Vou pegar o filhote antes. Vem, filhote. Toma. Consegui. Bem na hora, eu salvei o meu brother que tava sendo cercado por três. E a gente já recebeu inteligência. Obviamente, vamos devorar aqui. Estamos com 108 de vida agora. Tá todo mundo recuperado? Eu acho que sim. Infelizmente, perdemos um integrante. Mas a gente pode recuperar depois no ninho. Tentando chamar mais alguém. Porque perder é o que a gente mais tem aqui, né? O que mais acontece. A gente fica perdendo os integrantes. O titã tá caçando, olha só. Botou pra correr geral ali, ó. Vai pegar. Voltou. Ele tá caçando, galera. Vamos deixar ele. Pode cair. Tá no meio do ninho agora. Tá destruindo. Coitado dos caras. Tá destruindo geral. Opa, e aí, beleza? Tô só de passagem. Não quero complicações. Por enquanto, eu só estou retornando pra minha família. Inclusive, eu acho que é pra essa direção. Ah, é pra essa direção. Eu não deveria ter pego a direita ali, ó. Tá, vamos voltar. Vamos passar correndo aqui, porque eu não quero ser eliminado. Tá, nossa. Ele deu um pisão ali. Vambora, vambora, vambora. Corre, corre, corre. Aqui pra direita agora. Vamos seguir pra esse caminho. E tentar encontrar, né? O nosso ninho. E o gigante tá vindo atrás de nós. Será que... Ah, não. Tá vindo ali, ó. Corre, corre, corre. Que o bicho tá vindo. Corre, que o bicho tá vindo brabo. Ó, tem alguns macacos ali na parte de cima. Felizmente... Ih, caiu aqui, ó. Desceram rolando, velho. Felizmente eles não são... Opa, calma, calma. Felizmente eles não são agressivos com a gente. Então, por enquanto, a gente não precisa se envolver em batalhas. Mas vamos ficar atentos, né? Tem um ali coletando um pouco de comida. Tá, acho que é por aqui, ó. Vamos seguindo. Ó o ninho. Caraca, ó a população aqui. Tem pelo menos uns 15. Vamos tentar aqui uma amizade com eles. Vamos ver, eu acho que... Não, alfa não. Será que dá com esse aqui? Vamos dar um grito. Vamos ver. Tá, veio só um ali, ó. Beleza. Facilita pra gente. Bah! Acho que é dança, né? Aí, ó. Tá subindo, ok. Aí, conseguimos. Como a gente tem três, né? Eles têm dois. Fica mais fácil. Pode gritar, grita. Pronto, conseguimos. Através da dança, conseguimos mais uma hospitalidade com os nossos amigos. Ó, ali também tem... O que que é isso? Sei lá, parece um cavalo jurássico. Vamos pegar esse aqui que tá sozinho. É o alfa. E aí, alfa? Qual é? Vai trazer um filhote junto? Então tá, pode ser o filhote. Vamos dançar. Ó, mais uma vez a gente tá sobressaindo. É, não precisa ser totalmente agressivo, né, pessoal? Acho que a gente pode ser amigável de vez em quando. Pronto. Amizade concluída. Vocês aqui gostam da gente agora. A gente acabou ficando mais inteligente, então guerras e batalhas acabaram não sendo os únicos meios que a gente pode utilizar. Olha, tem umas criaturas aqui, ó. Essa aqui não gosta da gente. Esses meio demogorgon aí. E tem esse outro bicho sinistro. O que que é isso aqui? Tá, esses aqui são aqueles demogorgon pequenininhos. A gente tinha enfrentado, né, anteriormente a família deles. A versão mais evoluída. Mas esses aqui parecem... Oh! Que isso, velho? Tomei um ataque do nada. Ah, vai ser eliminado agora. O bom é que eu preciso comer, então a gente já come aqui esse alimento. E eu vou eliminar geral agora. Ei, acabou de tacar veneno ali no nosso. Eles tão abusados, hein? Toma. Ah, vai cair. Só por conta dessa brincadeira eu vou eliminar geral agora. Vou invadir o ninho. É, vem. Tu mesmo, então. Aí já tá tomando um tapa. Tem mais um ali que tá chegando. Vou me virar aqui pra aí. Vem aqui, então. Então vem. Quer lutar comigo? Então toma. Aí a gente tem que eliminar agora mais três eliminando esse aqui. Pronto, caiu. Só que eu acho que eles foram migrar, né, talvez. Por isso que o ninho aqui não tá tão populoso. Vou pegar também isso aqui, ó. Aí, tem que aproveitar, né? Tem bastante peça aqui em volta. Tá. Olha, o que que é aquilo lá? Vamos ver. Parece uma criatura meio... É, seria basicamente um Dimetrodon alienígena? Acho que não, né? Um Anquilosauro, talvez? Acho que é mais parecido com Anquilosauro alienígena. Tem mais uma peça aqui, ó. Peguei. Tá. A gente já pode evoluir ali como vocês podem ver. Teoricamente, a nossa série já estaria finalizada. Mas, vamos um pouco além. Como eu disse, eu quero transformar aqui o nosso Tiranossauro em algo maior, mais evoluído, mais poderoso. Então a gente ainda tem que pegar algumas partes para incrementar ainda mais nossa criatura. Então vamos evoluindo, né? Vamos indo. Pegando um pouco mais de peças e DNA para, assim, chegar na fase definitiva. Eu estou querendo pegar aquelas duas peças ali na frente, só que, infelizmente, está cheio dessas criaturas meio Anquilosauras. E eu até queria eliminar aquela outra família ali, só que, infelizmente, eles não voltaram para o ninho. Então não tem como. Eu já vou indo para cá. Eu vou tentar pegar alguém isolado, de repente. Tipo esse aqui, ó. Eu só quero pegar aqueles... Eu nem queria eliminar, na verdade, essa galera. Mas vamos eliminando aqui, por enquanto. Eu quero pegar, ó. Se chegarem, eu vou eliminando. Quero pegar isso aqui, ó. Com licença. Só quero... Aí, peguei. Vou comer aqui também, né? Porque eu preciso... Nossa, velho! Já foi lá para o meio do ninho. Vou pegar esse aqui. Aí, pronto, pronto. Tudo certo. Sem batalha, sem batalha. Não, não, não. Volta aqui, volta aqui. Aí, está vindo, está vindo. Beleza. Está chegando. Tá, deu tudo certo. Só eliminamos um. Olha só. Nem precisamos tacar o Genocide ali, né? E sem querer, acabei retornando aqui para a nossa família. Eu nem estava olhando para o mapa. Mas chegamos aqui. Sans e salvos. Novamente. Pronto. Aí, ó. Mais um ninho. Recuperando um pouco mais de vida. Agora a gente pega essas peças aqui sobressalentes. Um pouco de ossos, né? Para a gente conseguir desbloquear. O bom seria, na verdade, a gente eliminar alguma família, porque assim a gente ganha mais DNA, né? Tem isso. Não apenas peças. Acho que eu vou chamar um aqui, ó. Esse aqui. Vem. Vem, tu. Olha só quem é que está chegando aqui, ó. E aí, qual é no meu território, velho? Eu nem eliminava vocês, mas como chegaram aqui... O cara querendo invadir o nosso território. Chegou ameaçando ainda. Pronto. Caiu. É, eu vou ter que eliminar aqueles lá, galera. Senão eles vão ficar mandando tropa. E vão acabar eliminando aqui a nossa família. Então vamos chegar lá. Não que de fato eles fariam isso, mas... A gente já viu, né? Que eles chegaram até ali. Então, como eles estão pertinho aqui... Sem clemência agora. Eu até ia ter piedade. Até deixei vivo. Mas... Agora já era. Pronto. Acabou a paz. Bom, faltam só mais três aqui, então. Aí já finalizamos essa galera. O vinho aqui em volta será eliminado. É bom que daí não tem nenhum perigo, né? Caso alguém da nossa família começar a migrar... Aí não vai ter nenhuma preocupação. Só eliminar o alfa aqui. E finalizamos. Pronto. Conseguimos. Ainda conseguimos uma peça de Raptor Claw. Olha só. Bom, agora eu vou voltar aqui pro ninho. Dar aquela evoluída marota. E aí a gente já parte pro próximo episódio. Já estou agora arrumando um pouco mais a nossa Hexie. E saca só como ela ficou. Eu decidi colocar alguns detalhes mais penosos aqui. Mas eu obviamente posso arrumar, né? Lembrando que não é a última, última versão. A gente ainda pode evoluir mais algumas vezes. De repente mais uma vez ou duas. Sei lá. Vai depender se vocês gostarem ou não dessa versão aqui da nossa Hexie. Comentem aí nos comentários. Acho que eu vou deixar ela assim por enquanto. E vamos lá. Voltando agora. Pronto. Aí. Cá estamos. Dar uma evoluída. Crescemos. E aqui está a nossa Hexie. A nova versão. Parece que tem um cabelinho até. Lembrando que, obviamente, a gente não é fiel, né? A gente é um Tiranossauro Hexie alienígena. Tem esse detalhe. E eu acho que vai ter briga lá no fundo. Mas vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E a batalha está rolando frenética. Eu acho que é... Nossa, com aqueles bichos fortão. O que é isso? Os bichos têm 200 de vida. Caraca. É, tem muita peça que a gente tem que liberar ainda. Mas, vamos ficando por aqui. Para uma próxima. Esse é o penúltimo episódio. Então, o próximo episódio é o último. E eu espero que vocês tenham gostado. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. Tchau, tchau.